Covarde, de Melissa Messina Zashira Pessoas medrosas têm medo de rituais ou de sua quebra. Pessoas covardes que não têm medo de suas atitudes ou de seus reflexos. A fé não se reduz a objetos santificados, o perigo não está nas suas superstições. O bem e o mal estão apenas em você. Não existem tesouros por detrás de arco-íris, nem maldade iminente por detrás de um olhar. Não existem milagres nem grandes transformações. Tudo é lento e calmo como o mundo que se formou. Como o veneno foi dissipado em milhares e milhares de anos, da mesma forma pode acontecer com uma pessoa. Mas para isso existem as nossas criações. Inventamos-nos porque não conseguimos enxergar o futuro. Temos medo dele. Sabemos que não sobreviveremos por tantos anos assim. Precisamos de uma garantia de que seremos perdoados, mesmo que tenhamos que inventá-la. Quanta desgraça tem a vida em sua vida? Você sempre pensa nisso? Eu também. Mas de repente volte o seu olhar para as bênçãos. Quantas? Você não sabe, mas das desgraças sabe bem cada uma, não é? É um sedutor de cobras. Cobras terá em sua vida. Cante para o mal e ele virá. Você não tem certeza de nada, nem mesmo do que quer. Viver guiado pela opinião alheia, sacoleja para um lado e para o outro. Feito batastas dentro de um ônibus público. Se lhe viram para a esquerda, toma posição de esquerdiça. Se lhe viram para a direita, toma posição da direita. Está sufocado dentro de um grande saco. É a sua paciência que está se esgotando mais uma vez. Mas você não dá importância aos seus ressentimentos. Se lhe jogam de qualquer jeito a um canto, se lhe fazem falso testemunho ou se podam suas esperanças. Você toma bem conta de todo o seu peso. Está às vezes dividido, mas tem medo de confessar as suas dúvidas. Como as batatas, também não fala, mas pesa demais lhe engolir. Está digerindo a si próprio, como se pudesse existir, mesmo depois de tanto se mutilar. Apega-se a santos, a orações decoradas, a amuletos, oratórios e tudo mais que lhe devolva o que está desmembrando. Precisamos de algo externo, uma força que faça barulho e seja visível. Não nos interessa ter uma fé que não nos torne populares. Não nos interessa nada que não nos beneficie perante os outros. Quem veste a melhor roupa que tem para ficar em casa? Quem usa o melhor perfume para ir dormir sozinha? Quem usa das melhores louças para jantar-se em companhia ou ocasião especial? Note como somos apegados à aparência. Como criamos um espaço sacrosanto para justificar nossos erros e evitar nossos medos. Ninguém sabe que coração bate por debaixo da batina, nem que alma rege a boca que reza sem parar, nem a fé daquele que não vai à igreja, nem segue ritual algum. Eu não tenho medo a não ser de mim mesma, porque nenhum ritual, nenhuma prece, nenhum oratório há de me salvar de quem sou. Somente eu. Iminente é o perigo do meu pensamento, traiçoeiro por detrás de minha boca sorridente. Perigosa é a minha mão lançada ao ar por sobre as cabeças, abaixo de mim. Tem medo de mim? Eu mesmo. Tem medo de você? Você mesmo. Nenhum olhar alheio, nenhuma palavra ou ação fere mais que a própria. Não se deixe temer. Temer é adorar. Não adore a maldade alheia. Ela não tem tanto poder assim, a não ser quanto a sua própria estrutura. O barro não teme, senão as mãos do ceramista. Deixe que se forme seu rosto e meu espírito. O fogo há de estourar as bolhas que falham no nosso caráter. Estaremos logo estilhaçados em partes. Por quê? Se éramos tão adorados, tão bem apessoados, tão populares. Pense. Nada cai se não se envergar. O alto é o mesmo na queda. Pense. Nada se parte se não trincar primeiro. A beleza também se parte. Se temos algo bom, por menor que seja, é importante. Mas que seja nosso. Nada que é bom ou ruim vem de fora. De nada adianta viver num lugar extremamente luxuoso se seus modos são ásperos. Nada adianta conviver com pessoas boas se não se aprende com elas. Se não valorizamos pessoas, por que deveríamos dar tanto valor aos objetos? Por que eles não contestam, não roubam o nosso brilho? Porque eles podem ficar da mesma forma que deixamos. Podemos agregar a eles valores que sonhamos ter. Podemos esperar deles momentos que julgamos não merecer. Ah, se meu amuleto falasse, ah, se meu oratório me punisse, ah, se meu santo me negasse, ah, se minha reza se esquecesse de si mesma, eu não seria quem sou, teria medo do amanhã, porque hoje não fui quem deveria ser. Corro para estender uma vela ao incenso, para dizer todas as rezas que sei de cor, perdoem-me e me salvem de mim mesma, garantam que eu tenho o contraditório, que me desfazendo dos outros as pessoas me adorem, que sendo ingrato a vida me seja grata, que odiando as pessoas elas me amem, que sendo injusto igualmente eu tenha de injusto sucesso, saúde, amor e ainda mais, e ainda digo amém para garantir.